Olá pessoal, eu sou a Tecasto. E vocês conhecem a La Turmenta? Essa novela deu origem a La Tempestade e agora a atual novela Terra de Esperança. Como são essas novelas? Ou é mais parecida uma com a outra? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal ONCE. Tudo começou com La Turmenta, uma novela colombiana que fez parceria com a Telemundo, que é uma novela de 2005 com Natália e Christian Meyer. E ela deu origem à novela mexicana de Salvador Merria, La Tempestade, de 2013, com William Levy. E aí depois veio a Terra de Esperança, que agora entrou no lugar do amor invencível. E aí, quais as diferenças e as semelhanças dessas novelas? Então, a La Turmenta, ela conta a história de Maria Tereza, uma mulher que é empresária, mora com seu pai. Mas o seu pai acaba decretando falência na sua empresa e ele acaba ficando doente. Então esse pai fala para a filha, para essa Maria Tereza, vai procurar a minha fazenda, nós temos uma fazenda, onde o Santos toma conta, para você conseguir se sustentar. Então ela vai para essa fazenda. Essa fazenda se chama La Turmenta. Então o que acontece? Ela vai lá, aquela mulherzinha da cidade, vai lá para o campo, chegando lá, quem que ela dá de cara? O Santos, que é aquele cara meio brusco, quase sem camisa, está lá. E ele vai buscar ela de cavalo, aí ele vai dar um burro para ela. Ela fica a pau da vida e ele larga ela lá. Aí ela tem que ir lá para a fazenda. E ele vai brigando lá com ela, ela brigando com ele, aparece uma aranha em cima dela, aí ele vai lá ver quase ela pelada, porque para ajudar a tirar a aranha. E ele é aquele homem mulherengo e muito bonito, né? Aí você vai ver ela querendo mandar à fazenda e ele tendo que fazer as coisas, né? E tem uma série de pessoas que ficam ali atrás, porque passa nessa fazenda, tem um negócio que passa de petróleo. Então tem muita gente interessada nessa fazenda, que vai acabar atrapalhando. E essa Maria Tereza e que esses santos cuidem da fazenda. Não querem tirar eles dali, querem comprar a fazenda, mas aí logicamente, como toda boa novela, vai ter aquelas histórias todas. E os dois vão se apaixonar, né? E vão resolver os problemas e vão ser felizes, né? E aí veio a lá tempestade, que foi o William Levy, que dá Salvador Maria de 2013. Só que ela já é diferente. Ela é uma novela que passa numa zona pesqueira. Primeiro começa a novela com a Marina, que trabalha num hotel. Ela é gerente lá do hotel. E nisso, ela vê chorando uma moça que trabalha num hotel, dizendo que foi estuprada por um hóspede do hotel. Então ela faz um escândalo, essa Marina, porque ela quer, vai chamar a polícia, vai fazer uma confusão. Aí, como ele é um homem rico, é o tal do Ernesto Contreras, né? Então, ele é rico e poderoso e todo mundo manda ela pedir desculpas e se retratar. Eles que não vão se retratar. Então ela manda ele embora do hotel, ela sai do hotel. Só que a mãe dela está doente no hospital, com problema no pulmão. Só que, graças a Deus, não é câncer. Então ela encontra uma mulher. E aí, essa mulher Mercedes oferece emprego para ela, oferece até sociedade para ela. Para ela ir para a zona pesqueira, junto com a mãe dela, Beatriz, né? Porque lá o clima é melhor. E lá vai. Só que essa Marina, ela nem sabe das origens dela. Essa mulher que está ajudando ela, é mãe dela. Ela teve duas filhas gêmeas. A outra filha está perdida. E ela ainda está procurando a filha. Essa ela já achou, né? Que foi... Estava com essa Beatriz. Então ela conseguiu pegar a filha e leva ela nessa zona pesqueira. E lá, ela tem que conhecer o tal do Damião. Ela chegando lá, de salto alto, né? Querendo mandar. Lá é uma zona pesqueira onde só trabalha homem. E ela chegando lá. Aí ela bate lá. Até o tal Levi pelado. E ela fica a pau da vida. Aí ele fala, quem mandou você entrar? Aí ela começa a reclamar com ele. Só que ele está acostumado a mandar. Porque ele que anda ali com o barco, é ele por causa dele, né? É que existe aquela zona toda pesqueira para empacotadora, né? Empacotar as sardinhas e os peixes que eles pescam. E aí, quando ela começa a dar muita ordem, o que ele faz? Pega ela pelo braço aqui, põe no ombro. Pega e joga ela dentro da água. A mulher fica a pé da vida. Tem que sair nadando e rolando. E quer mandar ele embora, mas não pode mandar ele embora. Porque tem um contrato que não pode mandar ele embora. Que não é assim. Então, os dois começam a bater de frente. Aí, depois, ele tem um tal de irmã, né? Foi colega de colégio, né? Dessa marina. Os dois se encontram. Só que essa irmã não é boa coisa. Ele está junto com o prefeito da cidade, o Fulgêncio. Porque eles têm uma rede de tráfico de mulheres. Eles traficam mulheres. E aquela empacotadora está atrapalhando. Eles estão atrapalhando ali os negócios deles. Eles querem acabar com aquilo ali. Só que aí, esse irmão fala para esse Fulgêncio, para esperar, por causa dessa marina. Porque ele vai dar um jeito nela, porque eles querem acabar com esse damianto. E aí, é que vai ter a história. Aí, essa história já vai ser um pouquinho diferente. Aí, em Tierras de Esperança. Tierras de Esperança é agora de 2023, com Carolina Miranda e Andrés Palacios. E essa novela, né? Vai mostrar, né? A mesma coisa. Essa moça, essa Maria Tereza, né? Ela tem o pai dela, Esteban, que ele vai preso por fraude na empresa. Então, ele fala para a filha que eles têm uma fazenda. Então, para ela ir para essa fazenda e procurar o Santos. Né? Porque o Santos é que toma conta da fazenda. Para ela ir para lá, para ela administrar a fazenda, porque dali que eles vão tirar a fonte para viver. Então, ela vai. Só que ela é aquela dondoca, que é empresária, de sapato alto. Vai todo de vestido rosa, com o celular na mão. E chega lá, cadê o Santos? Aí, o Santos aparece de cavalo e dá uma mula para ela. Ela diz que não vai subir na mula. Então, ela fica lá com o celular tentando sinal e não consegue. Aí, para chegar, né? Ele se arrepende e volta para buscar ela, quando ela é quase estuprada, porque eles usam a passagem da fazenda para fazerem negócios ilícitos. Porque a gente ainda não sabe que negócio ilícito desse que a novela começou agora, né? E tem os ruins da novela, que é o Rivas, né? Que ele não gosta do Santos, porque ele acha que o Santos foi culpado da morte do pai dele, né? E o Mandachuva, lá do local, que também tem parte lá nos negócios ilícitos e também não querem o Santos ali. E essa Tierra de Esperança, a gente ainda vai ver como é que vai ser. Mas, pelo que a gente viu dessas três novelas? Lá, a tormenta é bem mais parecida com Tierra de Esperança. Lá, a tempestade não tem nada a ver. É bem diferente. Então, vocês estão vendo que lá a tormenta é a mesma coisa. Tem uma empresa, em Tierra de Esperança também tem uma empresa. Tem a Maria Tereza, tem o Santos. Ela sai da cidade, vai para a fazenda, vai ter que se habituar a vida na fazenda. Vai ter que levar a fazenda. Vai ter sérios problemas na fazenda. Esse Santos é mulherengo nas duas novelas. Os dois têm uma vontade com as duas, Maria Tereza, porque elas são duas chatas, né? Elas moram na cidade, para se habituarem no campo. Demora, né? Para elas lutarem, porque vai ter gente má. Na La Tormenta tem negócio de petróleo. E na Tierra de Esperança, a gente ainda não sabe direito o que é, porque eles passam com umas caixas no meio da fazenda, né? Fazendo um transporte legal. A gente não sabe de que ainda, porque não mostrou. Então, são mais ou menos parecidas. Agora, lá a tempestade já foi bem diferente. Já é um remake completamente diferente. Porque vai contar a história, né? Que tem um barco de uma moça que sai da cidade, mas ela não é rica. Ela simplesmente era gerente do hotel, vai embora com a sua mãe. Só que ela nem imagina que ela tem uma mãe biológica e tem uma irmã gêmea. Que foi roubada, né? Que foi retirada da mãe pelo seu pai. Ela, né? Essa mãe conseguiu achar a filha, a Mariana. A outra ainda está perdida. E aí, você vai ver que ela vai dar de cara com esse Damião. Ali vai ter um negócio de tráfico de mulheres, que eles estão ali atrapalhando. A empacotadora que eles querem terminar ali. E ali você vai ver a confusão. Fora que essa Mariana vai bater de frente com esse Damião. E nas três novelas, né? Todas as três mocinhas, né? Acontece alguma coisa com elas, né? Na primeira foi dada, na Lá Tormenta foi dada um burro. Para ela se transportar. Porque elas queriam uma caminhonete. Não apareceu a caminhonete. Apareceu um cavalo e um burro. Em Terra de Esperança, aparece uma mula. E na Lá Tormenta, o Damião pega e joga essa Marina, pum, dentro da água. Então, as três mocinhas, no início da novela, as três acontecem alguma coisa. E as três vão se envolver com o Santos, né? Na Lá Tormenta, quanto a Marina com o Damião, na Lá Tempestade. E quanto Tcherras de Esperança, a Maria Tereza com o Santos. E aí a gente vai ver, né? Mas as novelas são mais ou menos assim. Então, a mais parecida é a Lá Tormenta com a Tierra de Esperança. Agora vamos ver se essa Tierra de Esperança realmente vai ser uma boa novela, como foi a Lá Tormenta. Então, são mais ou menos assim, tá? Essas três novelas. Então, como eu falei, a mais igual é a Lá Tormenta com o Tcherras de Esperança, né? Tcherras de Esperança a gente já vai ter que ver mais um pouquinho, né? Pra gente saber o que vai acontecer na novela. Mas a história, sim, é mais ou menos igual. E aí? O que vocês acham dessas três novelas? Alguém já viu a Lá Tormenta? Alguém já viu a Lá Tempestade? E alguém está assistindo Tierra de Esperança? Deixem nos comentários. O que vocês acham dessas três novelas? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Anicele. Ative o nosso sininho de notificação pra você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!